Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal HUB E esse vídeo talvez vá pra turma de TI também Eu vou fazer pra vocês o unboxing de compras que foram feitas aqui na Terabyte Shop Tá bom? Aí aqui depois eu mostro pra vocês os preços que veio na notinha fiscal Levou mais ou menos uma semana, veio pela Jadilog E esses aqui são os produtos O condicionamento não foi lá dos melhores Não veio com espuma, que nem o Kabum costuma mandar, tá? Terabyte, primeira vez que eu compro nela Bons preços Apesar que como eu mostrei pra vocês lá no canal Turma de TI Pra eu poder comprar a placa-mãe, o processador e as memórias Eu fiquei pesquisando na Pichal, na Terabyte E na Pichal, na Terabyte, no Kabum E a Kabum apareceu com os melhores preços Tive que segurar uma semana pesquisando pra achar Aqui nas pesquisas de preço, variou de marca pra marca E quem teve os melhores preços foi a Terabyte Shop Beleza, galera? Como eu falei pra vocês, Terabyte Shop condicionou só com os papelões E o que a gente comprou aqui? A gente comprou o X-Strike ME O Rainbow E tá aqui qual que é ele É o GX900 GK916 Mostra pra vocês aqui GK916 Esse teclado que eu gostei Achei bem bonito Bom custo-benefício Vou deixar aqui no tapete Esse mouse RGB É vendido como GameMouse Mas É da Havit Mas ele é bem simplesinho Vou mostrar pra vocês O que me impressionou muito O mousepad gamer Da Havit também Achei bem legal Achei que tava comprando pequeno Não me atentei muito Grandão Por R$14,00 na Terabyte Vou mostrar pra vocês E por fim Isso aí tudo é do meu sobrinho Tá galera Isso aí tudo é do meu sobrinho Com R$200,00 A gente fez essa compra mais o frete E aqui Eu comprei pra mim Tá Vou mostrar pra vocês Ou na turma de TI Ou no Hub O antes e o depois Do uso dessa pasta térmica Beleza Pastinha térmica aqui A Els Né Elsai Platino Ela Se eu não me engano Quando eu comprei Elsai Platino Tá bom Beleza Tá aqui Pessoal Aí como meu sobrinho já abriu A caixa já tá tirada do dureque Aqui A proteção do teclado Mas eu vou fazer pra vocês O unboxing Rapidinho Vamos começar pelo mouse Pessoal Eu acho que eu não vou Fazer Os testes Esse aqui é do meu sobrinho Logo logo ele vai pegar Não vou fazer A review Acho que o único que eu pretendo fazer review Vou fazer uma review Pequena Aqui dentro do próprio vídeo Tá bom Não vou fazer review Específica de cada produto Beleza Então se você quer ver Ver o unboxing até o final Pra você Ter mais ou menos Uma noção Pessoal Já testei Esse mouse Da Havit É um mouse Eles vendem como mouse gamer Tá galera Mas é um mouse de 45 reais Como vocês podem ver aqui Ele só tem 4 botões O esquerdo Direito O botão do DPI Que também muda O detalhe E aqui O scroll É um mouse Simples Com Um RGB Nessas Laterais Aqui Tá Com RGB Nessa lateral É um mouse Simples Na caixa dele Ele Mostra aqui As especificações Ele nem Dá muito Quanto que ele tem De DPI Tem mais especificações Do site Eu vou procurar aqui Rapidinho pra vocês Mouse USB Número 4 botões Aqui ó Ele chega a 12.000 DPI É o que eu tô vendo Aqui direito Não 1.200 DPI Perdão pessoal Ele chega a 1.200 DPI Tá E aqui ele dá As outras especificações Ele não é revestido O cabo dele É um cabo Até gostoso De mexer Opa Sujeira na unha Ele é um cabo Até gostoso De mexer Mas ele não é De tecido E não é banhado a ouro Na Na extremidade do USB Vou mostrar pra vocês Ligado Vai Senhores Acabei de ligar Ele é muito bonito Né No seu RGB É Meu sobrinho vai gostar Eu tô mexendo ele aqui Vou apertar O 800 DPI E o 1.200 Bem levinho O DPI gira bem Eu trabalho Eu trabalho com Centroforos Não abro mão Mas cara Muito bonitinho Mouse de entrada Bem leve É um mouse convencional Só que Com um RGB Bebezinho aí Pessoal Vou tentar apagar Aqui a luz Pra vocês verem melhor O preço dele Se não me engano Foi R$41 Galera Honestamente Aqui ó Apagar a luz Pra vocês verem Como fica mais bonito É um mouse bonito E eu vou falar real Pra vocês Pra vocês Comprar de outras marcas aí Que eu não vou falar qual Mais caro Pra parecer todo pomposo E os botões Essas coisas Não serem de tanta qualidade Quanto o centroforos Comprei o mais barato possível E a molecadinha vai gostar Tá bom? Esse aqui é o mouse E vamos pros próximos produtos Então Faltou mostrar pra vocês A caixa Bonitinha Bem simplesinha De entrada mesmo Só Helium Blister Mais nada E o meu sobrinho Jogou o manualzinho Da Ravit fora Depois eu vejo pra vocês O valor direitinho Galera Agora O que me impressionou Foi o mousepad deles Olha isso Eu fiquei impressionado Eu achei que ia ser o pequeno Quando eu abri Eu fiquei impressionado Ele abriu junto comigo Ele não tá mais aqui O meu sobrinho Agora vai ser só O unboxing dele Eu sei que muita gente Vai falar Ah peça simples Não sei o que Caras R$200 Fruto do trabalho dele Um menino de 16 17 anos Fez os trampinhos Comprou as peças Com o tempo Quanto mais ele trabalhar Mais ele vai poder ter Coisas melhores E eu acho que é isso aí Galera Tô impressionado Olha isso R$14 R$14 É Ravit mesmo Tá vendo O mouse também veio Com um desse aqui Caras R$14 Olha isso Eu fiquei impressionado Porque eu achei Que era o pequeno Quando eu vi o tamanho Da caixa Aí eu falei Ah Mas nem deve ser tão bom Pessoal Costura A borracha é padrão Ela é dos mais simples Igual quando eu tinha Ela da Multilaser Não é aquela borracha Igual do HyperX Mas caras R$14 Enorme Preto Só com detalhe Da Ravit aqui E aqui Muito top R$14 Na terabyte Caras E ele aqui É o Game Mousepad Acho que ele nem tem nome Vamos ver Game Note By Ravit É o Game Note Tipo a Ravit Caras Ele vai ter todo o espaço Para os joguinhos dele Aí e tal Muito top Aqui me impressionou R$14 Eu não ligo para ele Eu prefiro o pequeno Mas com costura E nessa qualidade Por R$14 E o tamanho HyperX E outras marcas Você paga R$80 R$100 R$100 e pouco Então achei muito legal Terabyte Shop Pessoal E se você está ficando Até aqui no vídeo Como eu falei para vocês Os produtos não são meus Eu não vou fazer um vídeo Só de uma review Do mousepad Porque aqui já deu para fazer O mouse também Não tem nada de especial Eu também não vou fazer Quem eu pensei em fazer Foi o teclado Mas Como Eu Cheguei até aqui Eu vou mostrar para vocês O teclado X-Strike Garas Mais uma vez eu reforço Meu sobrinho tem 16 anos É fruto do trabalho dele Do dinheiro que ele guardou Se eu fosse jovem Também tivesse que comprar Coisas Gamer Por mais que não sejam As marcas mais top Cara Com exceção do mouse Que eu achei muito simples Não tem nada de mais É um mouse Meu primeiro mouse gamer Para vocês terem Tem vídeo no canal Da turma de TI Foi o MO100 E alguma coisa Da Que eu pedi de aniversário Para os meus pais Que foi há 6 anos atrás 7 anos atrás Quando eu estava começando A ter peças melhores De computador Isso que eu já sou Um cara de 30 anos Mas assim eu pedi Porque eu poderia comprar Mas falei Gente já que vocês querem Me dar um presente de aniversário Me dá um mouse gamer Há 6 ou 8 anos atrás Quando eu comecei a tomar gosto Por peças gamers Apesar de não ser gamer Mas Por elas serem mais robustas Nem todas Então Pô Muito legal Ele está começando Depois ele vai poder ter Um mouse legal Voltando para cá pessoal O último item É o nosso amiguinho O teclado Rainbow Da Strike Man Vocês podem ver Caixa simples Ela é preta Fosca As partes que falam Do teclado São Aquela impressão Brilhosa Ele é simples Muito bonitinho Ele usa Aqueles LEDs Por camadas Então aqui é amarelo Aqui é laranja Aqui é roxo Aqui é azul Aqui é o rosa Ele não é RGB Ele tem as iluminações Divididas por faixas de cores Bem legal Você abriu a caixa Você abriu a caixa aqui Puxou Olha aqui galera Prateado Fio grosso Mas de borracha Acredito que isso aqui tem um metro de cabo Bem legal E aqui É O teclado Como vocês podem ver Ele tem uma estrutura simples e bonita Está aqui ó O número dele É o GK916 Switch Blue Ele tem esse barulhinho muito esquisitinho aqui De teclado bem simples Mas bem legal Para quem está tendo seu primeiro teclado mecânico Está muito bom A estrutura dele é de plástico O plástico ABS Ele tem aqui o teflon Mas no estilo uma borracha mesmo Bastante aderência Não tem aderência aqui Na parte que deixa Altinho Esses são os barulhos das teclas Tá? E como vocês podem ver Ele não tem teclas de funções Tem outros que tem teclas de função Ele não tem as teclas de função Tá? Em compensação ele veio com teclado numérico Até porque Ele tem um irmãozinho São estudantes É legal que venha com teclado numérico Puxei a tecla fácil Aqui está O switch dele Tá? Esse switch Blue Ensinei meu sobrinho Tem vídeo no canal De como cuidar desses Switches Quando der problema Aqui a tecla Eu não sei se ela é Aquelas que o pessoal fala De dupla injetada Ou é desenhada Mas pelo que eu vi No outro Strike MA Sendo que essa atualização Ela é dupla injetada Ela não é pintada Não tem teclas de função Tem teclado numérico Vamos ver ligado Para vocês darem uma bizoiada Galera Como vocês podem ver aqui Tá o meu Redragon Mitra Aceso Que tem A diferença é que ele tem As teclas de funções E tem Claro Uma estrutura melhor E aqui está o Extreme ME O GK Olha que legal Os LEDs azuis Deixa eu apagar O flash aqui Para vocês verem Olha É mais bonito Aqui todo vermelhão As camadas Que eu falei para vocês De cores E aí ele tem O botãozinho da luz aqui Que você vai Mudando Beleza? Olha que show Galeras Eu estou muito feliz Eu ajudei meu sobrinho A comprar Ele queria teclado mecânico Ele queria o mouse Mais voltado para o gamer Apesar do mouse ser bem simples Ele queria mousepad Com 200 reais Mais o frete A Terabyte Shop Não é promoção Terabyte Shop Podia ajudar aqui Nos nossos dois canais Foi o preço mais em conta A câmera deixa um pouco granulado Mas eu tenho que apagar a luz Para mostrar para vocês Eu estou bem feliz Com o que eu ajudei A comprar Ah tá galera Entendam Aqui a luz Fica parada direto São equipamentos de entrada São equipamentos com custo-benefício Com exceção do mouse Que eu achei simples demais Gostei muito do teclado E vamos ver no dia a dia No uso E gostei muito do mousepad É muita coisa Por 200 reais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ficou até o final É um unboxing Com uma pequena review Dos produtos É o que eu vou conseguir mostrar para vocês Infelizmente as peças Não são minhas E eu não vou segurar muito tempo É isso aí Valeu falou Continue seguindo Ou a turma de TI Ou o Hub Os dois Dê uma força para esse canal Se esse vídeo estiver no Hub Ajuda a crescer Se inscreve aí E bora lá Para trazer mais produtos para vocês Valor O teclado Saiu 129 reais Com desconto 14,70 mousepad 35,90 o mouse E aqui a pasta térmica Beleza Esses são os valores aí Das peças O que eu vou conseguir E aqui o É E assim Eu posso counter E aí Obrigado.